E mesmo assim, para todos, não se perca Não, veja bem, mas que tudo nessa vida é o seu amor Quando o teu lado agora ele nos mostrou Que existe mesmo Deus que tem compaixão Que é justo e fiel, te estende a mão Pra mim um lago estrito, eu já escolhi Que você café, pôr e montanhas, faz o mar, se abri Que ainda parece que eu faço no meu dia a dia Que Deus guarde meus amigos e minha família Faz a terra, noite e dia, o adulto do céu É obra da sua palavra, Deus levantou Glorificado seja o nome do meu Senhor Aquele que morreu por nós, Cristo Redentor Maravilhoso dessa vida é acreditar E pela sua profissão, o seu povo está Justamente com aquele que me criou No peito da minha voz, Cristo Jesus Mais do que você Não vou me render Não vou me esquecer Do seu grande amor Só tu pode ter É dono do poder E fazer viver Faz esplandecer A fé me mostrou Pode ser Passa a hora, passa a dia, passa a vez e a noite Sempre firme na hora, eu vou glorificando Mas sei que ainda sou somente um aprendiz Ninguém é mais do que ninguém, o que você me diz Tu não é irrespeito com muita humildade Se você perder essa luta, você saca a cidade Ver a cidade todo dia para conseguir Ratar um leão por dia e não desistir Celebrar em conjunto pelo amor de amor Que sempre me acompanha, nunca abandonou Eu olho ao redor, como é grandioso Fabuloso, fabuloso, todo poderoso Que com sua palavra, fez o lua de fé Se é pra ele que eu deixo, se sumiu e desmessa Antes de agradecer por cada amanhecer Que eu ensinar a bancação, eu quero proceder Mais do que você Não vou me render, não vou esquecer Do seu grande amor Só tu pode crer É dono do poder E faz reviver, faz esplandecer A fé que mostrou Sempre, sempre e mais Ontem, hoje E no amanhã Será sempre o Deus Mas o que você Não vou me render Não vou me render Não vou me render Só tu pode ter É dono do poder E fazer viver Faz esplandecer Todo dia eu peço Eu acredito Eu não vou parar Eu não posso parar E o mesmo assim Ele é pro nosso O que pode ser O que pode ser Não vou me render Não vou me render Não vou me render Não vou me esquecer Do seu grande amor Do seu grande amor Só tu pode ter E fazer viver E fazer viver E fazer viver Faz esplandecer A fé que mostrou A fé que mostrou A fé que mostrou O que pode ser A fé que mostrou A fé que mostrou Eu te sinto Eu te sinto Eu te sinto Eu te sinto E no amanhã Será sempre o Deus Eu te sinto Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Agora vamos deixar A turma do barulho Vamos lá Vamos lá